É que estamos falando aí sobre feriados, estamos no período de férias, muitas famílias vão pegar a estrada nos próximos dias, já nos próximos dias. Com informações da Polícia Rodoviária Federal, o SBN Meio Dia traçou uma radiografia sobre as condições das rodovias que passam ou dão acesso ao extremo sul daqui da Bahia. São duas reportagens, uma produzida na região de Porto Seguro, nós vamos assistir amanhã, e outra sobre a região de Teixeira de Freitas, que a gente acompanha agora, vamos ver. Para quem vai colocar o pé na estrada com destino à Bahia neste final de ano, todo cuidado é pouco para fugir das estatísticas. Este ano, já foram registrados 10.016 acidentes em todo o estado, com 6.089 feridos e 750 mortos. A principal causa dos acidentes é a imprudência no trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagem devida e uso de bebidas alcoólicas. As condições das rodovias também podem causar graves acidentes. Percorremos alguns trechos da BR-101 e 418 e da BA-290, que liga a Bahia aos estados de Espírito Santo e Minas Gerais. Na BR-418, entre Minas Gerais e a divisa com a Bahia, a pista e a sinalização estão boas, mas os motoristas devem ficar atentos ao trânsito pesado de Treminhões. Já em Caravelas, Bahia, parte da BR não possui asfalto. Na BR-101, os turistas que saírem do Espírito Santo com destino à Bahia pegarão trânsito intenso. Em alguns trechos, o acostamento foi tomado pela vegetação. A sinalização é boa. O administrador Antônio saiu de Vitória com destino a Porto Seguro e trouxe uma boa notícia. Os buracos que existiam próximo a Mocuri estão sendo tapados. Fizeram serviço, tamparam com terra em alguns e fizeram recapinhamento de outros. Está bem. Graças a Deus, a gente passou nenhum sufoco na estrada, não. E o movimento, como é que está? O movimento, como eu falei, é de Linhares, tem muito caminhão por causa da celulose e aqui na Bahia Sul, mas o resto está bom. As condições da BR-101, neste trecho Espírito Santo Bahia, estão bem melhores do que ano passado. Melhorou 90%. Tem bem menos buracos. Bem menos buracos. No ano anterior, nós viemos embaixo de chuva, então foi bem mais difícil. A viagem foi bem mais longa. E esse ano, além de ter sido mais rápido, menos buraco, mais formal mesmo, mais certa estrada, então foi tranquilo. Na BA-290, uma alternativa para quem vem de Minas para a Bahia por Medeiros Neto, o grande problema é a falta de acostamento. A sinalização está adequada e os buracos, tormento de todo motorista, foram tapados. Doze horas e doze minutos, inclusive, já foram alvo aqui de várias reportagens aqui do SBN Meio Dia. Como eu disse, amanhã a gente vai trazer uma radiografia lá da micro região de Porto Seguro, as rodovias federais e estaduais que dão acesso, que cortam lá a região de Porto Seguro. Seguro. Seguro.